O site cidade997.com.br, ela está chegando, Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, Renata. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que termina amanhã o prazo para produtores rurais de Pernambuco vacinar seus rebanhos contra a febre afitosa, que é obrigatória. O produtor que não imunizar seu rebanho ficará impedido de transitar com os animais, participar de eventos agropecuários e também irá pagar uma multa. Além de adquirir o imunizante e vacinar os animais, é preciso fazer a declaração em um dos escritórios da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, a Adagro, ou pelo site adagro.pe.gov.br, até o dia 15 de maio. O produtor que perder o prazo até amanhã para vacinar e do dia 15 de maio para fazer a declaração está sujeito a penalidades como multas por cabeça de gado não vacinada e também por propriedade. A febre afitosa, lembrando que é uma doença transmitida por vírus e altamente contagiosa, afeta principalmente os bovinos e os bubalinos e o animal apresentando febre alta, perda de peso, dificuldade para pastar e a cadena produção de leite, além de poder afetar também a saúde do animal. Também é destaque lá no nosso site cidade997.com.br que o Ministério da Saúde incluiu um novo grupo para receber a vacina contra o HPV e vai incorporar também um medicamento para pacientes que vivem com HIV. O grupo que será incluído na vacinação contra o HPV serão os pacientes com papilomatose respiratória recorrente. Segundo o órgão, a inclusão foi motivada por uma série de estudos que demonstram aí os benefícios do imunizante como forma de tratamento para estes pacientes. Causado pelo vírus HPV, a papilomatose respiratória se trata de um tumor benigno, mais raro, no sistema respiratório. A doença também é caracterizada pela formação de verrugas, geralmente na laringe, que podem se estender para outras partes do sistema respiratório. Desde o desenvolvimento da vacina do HPV lá em 2006, avalia-se aí o uso desse imunizante para auxiliar no tratamento dessa doença. Após constatar aí, o Ministério da Saúde constatou os benefícios da dose, ele vai aí incluir agora as pessoas portadoras desse vírus no grupo prioritário para vacinação contra o HPV. Ainda destaque, lá no nosso site, que o Ministério da Saúde e o Google estabeleceram uma parceria para aprimorar o acesso às informações oficiais sobre as unidades básicas de saúde, as UBSs. Com isso, os pernambucanos vão ser beneficiados com essa integração. A iniciativa vai facilitar aí a localização, o contato, o horário de funcionamento e também o calendário de vacinação em todo o país. O trabalho prevê aí uma atualização de dados relacionados a mais de 40 mil postos de saúde em todo o Brasil. Com essa parceria, também será exibida uma mensagem com link direto para o calendário nacional de vacinação nos resultados de buscas como postos de saúde próximos a mim. Na prática, o esquema vai funcionar da seguinte forma. Quando o usuário for procurar postos de vacinação, ao digitar vacinação perto de mim, as pessoas encontrarão dados de endereço, telefone, expediente atualizados, além de um link do calendário nacional de vacinação para ficar acompanhando as datas de imunização. O Ministério lembrou também que registrou, entre os anos 2023 e esse ano, um aumento nas coberturas vacinais de 13 para 16 principais vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunização, o PNI. É isso, Renata. Eu volto com você, mas também convido as pessoas para continuar lá no nosso site, que está sempre bem atualizado com as principais informações do dia e também do país, da região e do Estado. Volto com você. Obrigada, Vitória. 10h36, WhatsApp Cidade.